Gente, bom dia, meu nome é Ciro Ricardo, vamos falar um pouquinho a respeito do português aqui com vocês. O problema seríssimo no português hoje, esse tal de gerundismo, tá? É uma expressãozinha que ficou muito frequente na língua, muita gente usando e o pior, achando que fala bonito dessa maneira. É, muito cuidado com expressões desse tipo. Eu vou estar trazendo um presente pra você, eu vou estar resolvendo o exercício. Eu vou estar apresentando pra vocês alguma coisa. Não há necessidade de todos esses verbos, porque isso daqui faz indicação de ação contínua, ação que não para de acontecer. É, o português tem uma forma simples pra substituir isso daqui. Em vez de falar, eu vou estar trazendo um presente pra você, você pode substituir essa expressãozinha aqui, simplesmente, fica no futuro do presente, nessa forma, trarei um presente pra você. Fica muito mais leve, fica muito mais simples e dentro do padrão, esperar por ali uma português bem usada, tá? Bem, bem colocada, ok? Espero que vocês aproveitem e parem de usar expressões desse tipo. Bom dia! Bom dia!